E aí, molecada, beleza? Vamos pra casa. O CGG já ficou olhando as maldades. Quase dá um peguinha, hein? Hã? Quase dá um peguinha, né? Você que é o Lima, velho. Eu que sou o Lima, velho. Eu curto teus vídeos, Pia. Valeu, campeão. Vai pro ar hoje esse vídeo, hein? Oh, é... Tava conversando com o Jorge... Eu vou ali no posto. Aí, ó. Encontrado inscrito, velho. Não tem acompanhação, velho. Tem um canal de 5 mil inscritos já tendo reconhecimento assim. Hã? Quase 5 mil. Não, vai pra depois desse vídeo. Ah, sei lá. Que dia que vai. Ai! 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 Tá filmando, velho. Eu tô? Tá eu? Só não filmando, velho. Cadê? Tá piscando aí, ó. Pô, rapia. Então, eu tava conversando com o Jorge esse dia até lá. Hã? Eu peguei o... Eu peguei o vídeo... Eu tava curtindo o vídeo dele. Peguei o endereço dele lá na... Lá com o... O ato dele lá no... O ato dele lá no... O Felipe lá... O estado do Lucas lá. Sei. Então, ele vai estar no autódromo, né? Isso. Eu vou estar lá também. Se não chover...